Você tem sonhos, luta por eles, ou já viu seus sonhos mais bonitos se perderem pela estrada da vida? Já viu seus sonhos mais belos se transformando em pesadelo? Quem sabe você até mesmo já sepultou seus sonhos e colocou na lápide de seus sonhos uma frase lapidar que resumiu sua vida, a que jaz os meus sonhos. Hoje eu quero encorajar você a trazer esses sonhos e colocá-los na presença de Deus. Hoje eu quero encorajar você a nunca desistir de seus sonhos, porque Deus pode fazer o impossível. Deus pode reverter situações humanamente irremediáveis. Deus pode reverter os diagnósticos mais sombrios. Deus pode fazer do vale um manancial, da noite escura de choro, uma manhã radiosa de alegria e celebração. A história de Ana, registrada lá no primeiro livro de Samuel, retrata esta importante realidade. Ana tinha um sonho, o sonho de ser mãe, o sonho de conceber, mas o sonho dessa mulher piedosa está sendo adiado. Seu ventre é estéreo, é um deserto, não pode conceber. Ana enfrenta muitos desafios na vida, como a zombaria da sua rival, a incompreensão do sacerdote Eli e até mesmo o desencorajamento do seu marido. Mas Ana nunca abriu mão de ver o seu sonho realizado. Ela chorou diante de Deus. Ela orou fervorosamente na presença de Deus. Ela derramou sua alma na presença de Deus, num choro amargo, pleiteando a sua causa. A despeito de tantas adversidades à sua volta, e a despeito das circunstâncias tão difíceis que ela mesma enfrentava, ela jamais recuou, jamais desistiu. O resultado é que Deus fez um milagre na sua vida. Deus ouviu o seu clamor. Deus atendeu a sua oração. Ela foi curada. E ela diz a Bíblia que creu na promessa de Deus e o seu rosto voltou a brilhar. A fé suplantou as dificuldades. E ela desceu com seu marido para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a Samuel, o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz da história de Israel, o homem que trouxe de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Você pode ser como Ana. Você pode experimentar hoje ainda os grandes milagres de Deus, de uma cura, de uma situação irremediável na sua família, de um quadro sombrio e avassalador que atormenta sua alma, de incompreensões à sua volta. Deus pode fazer maravilhas na sua vida ainda hoje. Não desista. Me permita contar-lhe minha própria experiência. A minha família morava num lugar muito pobre, no interior do estado do Espírito Santo, nos idos de 1958. A minha mãe estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez. Naquela época, naquele local, não tinha carro, não tinha estradas, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela precisava ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal, transportado pela trilha 40 quilômetros, onde ficava o posto médico. A minha mãe caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros numa padiola. Chamou o médico e ele veio, examinou e disse, essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, ela está muito fraca. E a criança que está no seu ventre está em agonia de morte. A única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Porque se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. A minha mãe, entretanto, pensou diferente e tomou uma outra decisão. Ela disse, eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho. Eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento de profunda angústia e dor, a minha mãe fez um voto a Deus e disse, meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu vou consagrá-lo para ti, para que ele seja um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos aos oito anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava, não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído ali para fazer, além de quarta série primária. Eu entrei na escola com oito anos. Com doze anos, já tinha terminado os meus estudos, a quarta série primária. Desde a minha infância, eu tinha uma vontade muito grande de estudar, de aprender. E eu me dediquei a tudo que eu podia, para ler o que eu podia ler. Na minha casa não tinha livros, mas tinha um dicionário velho. E com dez anos de idade, eu comecei a decorar as principais palavras daquele dicionário. Pela bondade de Deus, quando eu estava terminando o meu curso primário, com doze anos de idade, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. E ela, sabendo o meu sonho de estudar, me perguntou, você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, e disse para ela, se os meus pais deixarem, eu vou. Com doze anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Fui criado a lamparina de querosene. Com doze anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com doze anos, eu nunca tinha entrado numa grande cidade. Com doze anos, eu subi na carroceria de um caminhão e fui morar num dos mais perigosos bairros da Grande Vitória. Foram muitas lutas. E, recentemente, num dos últimos livros que escrevi, dediquei à minha professora, tão querida, que teve a visão de investir na minha vida. Ela, com tantos filhos, com tantas dificuldades peculiares, ela ainda abriu as portas da sua casa para me acolher. Eu registro aqui a minha profunda gratidão a ela. Passei lutas, muitas lutas. Muitas vezes, até mesmo, algumas privações. Dificuldades enormes. Porém, eu tinha um sonho no coração. Eu queria estudar. Pasmem vocês, o meu sonho de criança era ser político, era ser advogado. E eu, então, me preparei para isso. E eu, quando fiz 18 anos, No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido. E eu estava cheio de sonhos. Eu estudava, na época, na EMATER, do Ministério da Agricultura. E eu tinha sonho de terminar o segundo grau, e fazer um vestibular, e fazer advocacia, e me tornar um advogado conhecido, e um político de projeção. E, então, certa feita, eu conversava com um presbítero amigo, e contava para ele o meu projeto de vida. E disse para ele que, quando eu terminasse a minha carreira, como advogado e político, no final da minha jornada, eu entraria num seminário, para me preparar, no final da vida, para dedicar o resto dos meus dias à pregação do Evangelho. Este homem, com a autoridade de Deus, pôs o dedo, literalmente, no meu nariz e disse, você quer dar as sobras para Deus. Você quer dar o resto para Deus. Deus quer você agora, na sua juventude, com o seu vigor, com a sua inteligência. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E, a partir daquele momento, eu fiquei plenamente convencido de que, naquele momento, Deus me chamava para o Ministério. Eu desisti dos meus sonhos, e abracei o projeto de Deus. A primeira pessoa para quem eu liguei foi para a minha mãe. Eu disse, mamãe, Deus mudou os meus planos. Deus mudou o meu sonho. Eu não vou ser mais advogado, eu não quero mais ser político, eu vou ser pastor, eu quero ir para o seminário. E a minha mãe, sábia que era, com esse projeto de Deus que ela tinha na minha vida, ela nunca me contou esse plano, porque ela não queria que eu fosse sugestionado para o seminário. ela queria que Deus fizesse essa obra no meu coração. E quando eu liguei para ela, ela disse, mamãe, Deus está me chamando para o Ministério, e ela me disse, meu filho, por esta causa, eu já orava antes mesmo de você nascer. Em 1978, eu entrei no seminário presbiteriano de Campinas, em São Paulo. Eu terminei o meu curso em 1981. Eu sou pastor há 42 anos. E a maior alegria do meu coração é fazer a obra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Eu entendo que não há maior privilégio no mundo do que ser pastor e pregador do Evangelho. Mas, antes da minha mãe partir para o Senhor, era uma mulher analfabeta. Ela nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. Ela amava Deus, amava a palavra de Deus, mas não sabia ler. E um dia, chorando, saiu para o quintal, e tropeçou numa cartilha suja, velha, rasgada, e disse, meu Deus, o senhor já fez um milagre na minha vida, o senhor podia fazer outro. Me ensine a ler. Eu amo a tua palavra, mas nem sempre tem alguém para ler a tua palavra para mim. E ela aprendeu a ler naquela cartilha, sozinha, e lia fluentemente a sua Bíblia. Mas ela me chamou a sua casa, para me dizer algo que marcou minha história, marcou minha vida. Ela me disse, meu filho, durante todos esses anos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, dobrar os meus joelhos, e pedir que Deus capacitasse você, que Deus levantasse você, que Deus usasse poderosamente a sua vida para pregar a palavra. E eu chorei muito com ela naquele dia, foi o dia da minha despedida, e eu não mais a vi, não ser no leito de enfermidade, já nas vésperas de partir para o senhor. E eu chorei muito e disse, mamãe, a senhora me ensina as lições mais importantes da minha vida. A senhora me ensina que um filho nunca é pobre, se tem uma mãe que ora por ele. A senhora me ensina que o mais importante não são os meus sonhos, e são os meus projetos, mas o plano de Deus na minha vida. E hoje eu quero encorajar a você, se você tem sonhos, e deve tê-los, mas se esses sonhos não são o plano de Deus para a sua vida, desista dos seus sonhos, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos melhores sonhos. Eu quero encorajar você a confiar em Deus, maiormente nesse momento em que o Brasil discute para lá, para cá, esta questão da interrupção da gravidez, por uma gravidez problemática, ou às vezes traumática, e talvez nós hoje pudéssemos refletir a importância da vida. Eu sou muito grato a Deus pela minha mãe, que foi aconselhada a me sacrificar. Se ela o fizesse, ela estava debaixo de orientação médica. A vida dela corria risco, e risco fatal. Mas ela resolveu investir a vida dela na minha, porque se ela não tivesse tomado aquela decisão, eu não estaria aqui para conversar com você. E eu quero encorajar você, mãe, não desista de seus filhos, nem no ventre, nem depois que eles nascerem. Seus filhos são preciosos para Deus, são herança de Deus. Quem sabe o filho que está no seu ventre vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus, vai ser um instrumento que Deus vai levantar na nossa geração, para ser alguém que vai ser usado poderosamente nas mãos de Deus. portanto, não desista jamais de ver o milagre de Deus na sua vida. Mas o que fazer quando esses sonhos parecem que não se cumprem? Você passa por vales, passa por momentos amargos e difíceis, e os sonhos não se cumprem, o que fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é continuar crendo. Não desista. Ore um pouco mais. Chore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Insista um pouco mais. Não jogue a toalha. Não retroceda. Não instarilhe as armas. Creia, e você verá a glória de Deus. Quantas pessoas que desistem cedo demais? Quantas pessoas que jogam a toalha cedo demais? Quantas pessoas que estão no portal da Terra Prometida e morrem no deserto? Porque desistem. Eu quero encorajar você. Não desista, não. Prossiga. Creia. Deus é fiel. Deus pode fazer coisas magníficas, extraordinárias na sua vida. A segunda coisa que eu quero encorajar você, você precisa se apropriar das promessas de Deus. Quando o profeta Eli disse para Ana, vai em paz para tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, essa palavra é boa, essa palavra é de Deus. Essa palavra Ana hospedou no seu coração e essa palavra trouxe cura para ela. Ana experimentou duas curas distintas. A primeira delas, a cura emocional. Quando ela creu na promessa de Deus, ela parou de chorar. O brilho voltou ao seu rosto. A glória de Deus, a chequenade de Deus, inundou a sua face. O sorriso brotou nos seus lábios. A fé iluminou em seu coração. É preciso apropriarmos-nos das promessas da palavra de Deus, porque Deus o avaliza da sua palavra. Promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa, porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Então, leia a Bíblia. Medite nas promessas de Deus. Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Então, confie em Deus e persevere um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Creia e você verá as maravilhas divinas na sua vida. Mas a terceira coisa que Ana nos ensina é que diante dos sonhos que ainda não se cumpriram e não se realizaram, você precisa continuar caminhando, voltando às trincheiras da luta. Ana queria ser mãe, mas ela vivia talvez nos quartos escuros chorando, com o rosto banhado de lágrimas, ultrajada, humilhada dentro de casa e fora de casa. Mas houve um momento em que ela creu e ela se apropriou da promessa. E ela saiu dos quartos escuros e ela voltou para a sua casa e ela coabitou com o seu marido e ela concebeu e ela deu à luz a um filho e ela consagrou esse filho para Deus mesmo antes dele ser concebido. E ela cumpriu o seu voto e devolveu o seu filho para o Senhor. E este menino, profeta Samuel, foi o grande instrumento de Deus na sua nação, como intercessor, como profeta, como sacerdote, como juiz. Eu quero dizer para você que é hora de sair dos quartos escuros, é hora de sair do desânimo, é hora de sair da murmuração, é hora de você crer que Deus faz e que Deus pode, que Deus quer. E então, você verá as maravilhas divinas. Você deve começar o seu dia animado. Animado. É isso mesmo. A Bíblia diz, este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Levante a sua cabeça. As dores do passado, Deus pode curá-las, Deus pode perdoar as suas transgressões, Deus pode fazer tudo novo na sua vida e recomeçar uma nova história na sua história. Então, recomece. Então, se levante. Este é o dia da grande vitória de Deus na sua vida. Como disse um autor muito conhecido, Ogmandino, para você começar o seu dia animado, talvez você pudesse pegar o jornal, o melhor jornal da sua cidade, abrir o seu jornal, logo cedo, antes do café, e começar a leitura. Mas não nas páginas políticas, não nas páginas econômicas, não nas páginas policiais, não nas páginas esportivas, talvez essas notícias vão deixar você mais triste ainda. Comece a leitura lá na página do obituário, exatamente na lista das pessoas que morreram. E você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que todas as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Então, não desista de seus sonhos. Não desista de ver um milagre de Deus na sua história, na sua vida, na sua família. Talvez hoje você esteja cruzando os vales mais escuros. Talvez hoje você esteja pisando em estradas juncadas de espinhos. Talvez hoje você esteja navegando por mares revoltos. Talvez hoje você esteja acuado por crises medonhas de saúde, ou financeira, ou familiar. Talvez hoje o cenário é contrário às expectativas de sonhos realizados. Mas entenda uma coisa. Deus está acima dos seus problemas. Ele é maior do que os seus problemas. Ele pode sanar os seus problemas. Ele pode vir ao seu encontro nas tempestades da vida, caminhando sobre o mar, mostrando que as ondas revoltas estão debaixo dos seus pés. Então, creia. Não desanime. Não retroceda. Não jogue a toalha. Não desista. Não desista da vida. Não desista dos projetos de Deus na sua história. E eu estou certo de que você verá as maravilhas divinas. Você verá que o vale mais escuro vai se tornar no manancial. Que as noites mais doídas de choro de manhã vai voltar a alegria. Você vai ver que nas tempestades mais borrascosas, o sol vai voltar a brilhar. Você vai perceber que nas horas de desânimo, talvez de entrega dos pontos, Deus vai injetar ânimo e força em seu coração. E você vai se levantar na força do Todo-Poderoso para sair vencendo, para ser um vencedor, para conquistar as mais consagradoras vitórias na sua vida. Eu estimo que Deus abençoe você. Eu estimo que Deus fortaleça você. Eu estimo que Deus levante você. Eu estimo que Deus faça um milagre extraordinário na sua vida, porque é tempo de lutar, é tempo de vencer. É tempo de nutrir, não sonhos e devaneios humanos, mas nutrir no coração a expectativa do grande projeto de Deus na sua vida, porque os planos de Deus são mais altos, porque os caminhos de Deus são mais elevados, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família. Meu abraço. Que Deus conduza você em triunfo.